Gana dos mil cinco sheng florim Se bota one off pa un number Bota gana sheng florim Se bota one off pa dos number Bota gana vinticinco florim Gana on que bota one off Gana dos premio Maioti sheng il florim DSA notatur Un record na premio cash Popartico un total di un milion Punto dos Pagina web of Facebook Oh, posa conta do shipaviva Like Gana dos miloto cambiando vida Gana dos miloto cambiando vida Pagina web of Facebook Gana dos miloto cambiando vida Gana dos miloto cambiando vida Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.